E fala a solução que você acha, tá? A solução, se eu tivesse, seria canonizada. O que você acha que é a solução? É, pode falar isso, é possível, sabe? O que você acha? Um, dois, três. Olá, meu nome é Adriano Dias, eu faço parte da instituição Com Causa, uma ONG de Direitos Humanos que atua na Baixada Feminense há 10 anos e nós acompanhamos a 12, no caso da chacina da Baixada, a Constituição de Segurança Pública aqui na região. O que nós acreditamos que seria um princípio de solução para enfrentar a conjuntura de violência é que os municípios assumissem a sua responsabilidade de desconstruir os aspirais de violência com políticas públicas, principalmente para a infância e juventude. O fortalecimento das políticas de educação, de esporte, de cultura, essa fórmula não é nova, ela já foi aplicada em vários países e funciona. Por outro lado, o Estado teria que rever a sua política pública para a região metropolitana, em especial para a Baixada Feminense. Nós temos tido um aumento considerável do controle territorial pelo narcotráfico e todas as ações criminosas que acontecem por consequência desse controle territorial. Nós temos um aumento considerável no número de homicídios, de roubo a carro, roubo a carga, roubo a transinúdios. Nós acreditamos que isso se dá devido a esse fortalecimento dos grupos criminosos. Não existe uma só solução, existe uma proposta de médio e longo prazo que a gente reduza principalmente a letalidade na região. É isso que a gente luta. E todo ano a gente caminha com o familiar de Acha Sena da Baixada na esperança de chamar a atenção e que isso tenha um dia alguma política pública responsável de redução da violência.